Música Ao iniciar os trabalhos do segundo semestre de 2024, os deputados prestaram uma homenagem póstuma à filha do deputado Gilberto Catani, vítima de um feminicídio no mês passado. Os parlamentares se uniram pela dor do colega em plenário. Logo após receber o apoio de seus pares, foi iniciada a votação para a nova mesa diretora do Bienio 2025-2026. É a segunda mesa diretora da vigésima legislatura. Venceu a chapa única. No próximo ano, o novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso será o deputado Max Russe. O primeiro vice-presidente, o deputado Júlio Campos. O segundo vice-presidente, Gilberto Catani. O terceiro, Wilson Santos. Para primeiro secretário da Casa de Leis, o deputado Dr. João. Segundo secretário, Paulo Araújo. Terceiro, Diego Guimarães. Quarto, Eliseu Nascimento. O deputado, Fábio Tardim, ficou como quinto secretário da Assembleia Legislativa. E o sexto secretário, Juca do Guaraná. Eu já tive a oportunidade por um ano, um ano de pandemia, um ano de dificuldade. Me dei o máximo de mim. Acho que nós contribuímos bastante. E Deus tem me abençoado, me dando essa oportunidade. É uma oportunidade, confesso, que eu vou agarrar e honrar o meu trabalho. Representar bem o Mato Grosso, representar bem o Parlamento Estadual, junto com todos os deputados. E contribuir com o Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado que está crescendo, está desenvolvendo, um dos menores índices de desemprego do Brasil. Nós precisamos continuar nesse caminho. A nossa tese que nós defendemos já perante o presidente Max e aos demais políticos que vão compor a mesa, os demais parlamentares, é de que nós temos que descentralizar os trabalhos da Assembleia. Nós queremos copiar o que é na Câmara dos Deputados e o que é no Senado. Que todos os membros da mesa diretora tenham uma função executiva. Outra tese que eu vou defender é que quem é presidente, quem é membro da mesa diretora, não deveria ser presidente de comissão. Para que todos os parlamentares tenham um cargo de relevante na casa. Nós temos 14 comissões técnicas e temos 10 membros da mesa diretora. Então, os atuais membros da mesa diretora teriam ocupação com a mesa diretora e os 14 outros restantes seriam presidentes das comissões técnicas. O Max já foi presidente, já mostrou que faz um trabalho de excelência. O doutor João é uma pessoa espetacular, dispensa comentários. Então, eu creio que nós estamos muito bem representados por eles e o apoio deles e o nosso apoio a eles também na administração da casa vai ser crucial para que a gente possa desenvolver essas políticas que temos a intenção de fazer. Nós poderemos trabalhar de maneira institucional muito mais forte dentro da Semana Legislativa, ajudando os nossos pares da pequena agricultura. Esse é o nosso objetivo. A volta aos trabalhos legislativos foi marcada pela eleição da nova mesa diretora que deve assumir o bienio 2025-2026. Mas o deputado Valdir Barranco pontuou que a primeira secretaria deveria ter ficado para a deputada Janaína Riva. E na última eleição da mesa isso ficou definido, que ela seria, ficou acordado. E de repente, por uma vontade do governador do estado, que também é um homem, os demais homens da casa, eles cedem essa vontade e praticam essa violência. Então não há como justificar que não é violência porque nós temos uma única mulher aqui na Assembleia, que representa todas as mulheres, que são 53% do conjunto da população matogrossense. E essa única mulher teve o seu direito negado depois de tantos anos de negociação. A deputada Janaína Riva se pronunciou sobre o assunto em plenário. Não é fácil psicologicamente, não é fácil. Mais difícil ainda é para a mulher, que nós temos que conciliar com a nossa maternidade, com a nossa casa, com o nosso marido. Eu não tive férias esse ano, eu deixei meus filhos com o meu marido irem para as férias e fiquei aqui, me dediquei, fiz várias reuniões. Mas reconheço que não consegui vencer essas eleições como eu gostaria, mas fico feliz que nós tenhamos um grande homem para representar o MDB na mesa diretora, que é o deputado doutor João José. Um colega que sem dúvida não resta, nenhuma dúvida de nenhum colega com relação à integridade dele, à honestidade dele, à amizade dele. E talvez por ter feito o jogo mais limpo dessas eleições, acabou se tornando merecidamente o nosso primeiro secretário. É o maior desafio político da minha vida, em todos os sentidos, e eu só peço a Deus que me ilumine, que me dê saúde, que me dê tranquilidade, me dê paz, para a gente conseguir levar esse cargo tão importante no estado de Mato Grosso, representando o Médio Norte, representando a minha Tangará da Serra, que hoje está lotado de gente de Tangará, que tem orgulho hoje do deputado doutor João, de chegar onde ele chegou. A nova mesa diretora toma posse em fevereiro de 2025. Até lá, a atual gestão segue os trabalhos legislativos. Nós temos a LDO, nós temos a Lua, temos várias leis aqui que estão ainda em discussões. Então nós temos um trabalho gigante ainda pela frente, até o final do ano e depois, a partir daí, vamos ver se vai ter sessões em janeiro ou não. Legenda Adriana Zanotto